Olha aí, gente. Calma aí, só um instantinho. Ok, vocês estão me ouvindo, né? Não tenho referência nenhuma. Manda um sim aí, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Tá, todos conseguem ver ou ouvir. Ok, ok. Eu preciso de um feedback mínimo, assim. Não fico achando que eu tô... Ok, entendi. Vamos lá. Bem, gente. Então, a gente tá aqui nessa... Nessa... Nessa aula, né? De roteiro. É um pouco diferente esse modelo. Porque é legal que vocês estão aí juntinho. Mas, pra mim, eu fiquei assim, achando que... Enfim. Parece que eu tô falando com a parede. Cara, deixa eu só escrever um... Qualquer coisa, Prati, você me fala aqui pelo zap, tá? Que aí eu também tô com o celular aqui. É uma boa ideia. Você me fala pelo zap aqui que eu vou conseguir ter um feedback. Um retorno, né? Então, vamos lá. Começando essa aula. É uma aula sobre roteiro, né? O que eu posso dizer sobre roteiro, né? Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer sobre roteiro é isso aqui, ó. Que todo roteiro vai parar na lixeira, né? Então, o roteiro é uma coisa muito louca. Porque ele é um trabalho artístico, né? Você vai ficar ali muito tempo trabalhando nele. Depois ele vai ser usado por toda a equipe. Vai ser lido por toda a equipe. Vai ser lido pelo elenco. Enfim. E no final, o destino final do roteiro é a lixeira. Porque ele vai se transformar no filme, né? Então, a natureza do roteiro é uma natureza muito única. Porque ele tem essa coisa de ser uma peça artística. Mas que no final ele vai parar na lixeira. Porque ele sozinho não funciona. Ele é um guia. A palavra em espanhol traduz bem isso. O roteiro em espanhol é guião. Ele é um guia para a filmagem. É um guia para você não se perder durante a filmagem. Então, eu acho isso muito interessante no roteiro. Tem alguns roteiros que são publicados, né? Mas a grande maioria deles não são roteiros... Que são os roteiros que estão ali no início da filmagem. Que é o roteiro que o roteirista entregou para a equipe. Normalmente, o roteiro que é publicado é o roteiro do filme finalizado, né? Então, assim, existem muitos diálogos que são acrescidos pelos atores, pelo elenco, no improviso, né? Cenas que são incluídas pelo diretor. Então, o roteiro que normalmente é publicado... Quando é publicado é o roteiro que foi criado, né? Que é o resultado final, né? Depois de passar pela filmagem. Então, é esse que é o roteiro que é publicado. Muito raramente, muito raramente... Eu não me lembro de ter visto isso recentemente. O roteiro que é publicado é o roteiro que está ali antes da filmagem, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Quer dizer, é uma natureza do roteiro, né? Isso é muito interessante. Uma coisa que é importante dizer sobre o roteiro também... É que o roteiro, ele é a estrutura da sua ideia, né? Lembra que eu te falei que é a coisa do guia? É uma coisa para não se perder? Então, é a partir de a gente pensar o roteiro... É que a gente pensa as pilastras, né? Dessa estrutura que é o teu filme, né? Então, por mais que você faça, de vez em quando, um filme experimental... Ou um filme, um roteiro, um documentário... Que você não sabe exatamente como você vai terminar aquele processo... Como é que vai ser o final... É você estar pensando o roteiro, durante o processo mesmo de filmagem... Que vai te dar uma certa segurança de avançar. Vai te dar ferramentas para você poder avançar e não se perder... E poder fechar o filme, né? Você vai abrindo o filme, abrindo... E uma hora você vai ter que fechar. Então, o roteiro... É você pensar o roteiro que vai te ajudar. Então, nem sempre o roteiro também... Ou conhecer as ferramentas de roteiro... É uma coisa só pré-filmagem. Às vezes, durante a filmagem mesmo, né? Você vai escrever e reescrever o teu roteiro. Você vai pensar... Mesmo que se for reescrever só na ilha de edição... Mas você vai pensar ali quais são as marcas, né? As pilastras mesmo, né? As vigas de sustentação da sua história, da sua poesia, da sua experimentação. Então, o roteiro também não é só apenas algo que se acaba ali ao iniciar a filmagem. Ele também vai continuar... Você pensar o roteiro, né? Pensar a estrutura da sua história. Pensar a estrutura da sua narrativa, né? Então, é... Isso... Isso é também... Você está pensando no roteiro. O roteiro não morre apenas no papel. Ele não está apenas no papel. Ele está durante todo o processo. Vocês estão comigo aí? Todo mundo comigo aí? Mandou ok? Ok qualquer? Estou falando sozinho, não? Ah, beleza. Ok, obrigado, Prati. É... Então, beleza. Uma coisa interessante é... Que é isso aqui também, né? A história do cinema tem aproximadamente 3 mil anos. Desde que o ser humano começou a pintar nas cavernas, ali já havia um protocinema. Já havia ali uma ideia de você tentar reproduzir em movimentos, né? Uma situação, né? Então, se você... Eu não sei se vocês já viram, mas existe um filme muito bom. Um documentário incrível. Que é a Caverna dos Sonhos Esquecidos, se eu não me engano. É um documentário sobre uma caverna francesa. Onde lá a gente... A caverna ficou isolada do mundo durante mil anos, dois mil anos, sei lá. E que um dia um explorador encontrou uma entrada dessa caverna. Então, essa caverna ficou isolada, né? Durante muitos séculos. Porque houve um deslizamento de terra e que tampou a entrada dessa caverna. E aí, por mais de mil anos, essa caverna ficou isolada da humanidade. Então, quando você entrou dentro dessa caverna, você tinha ali uma espécie de máquina do tempo, né? Você pôde ver ali, de uma maneira muito preservada, os traços daquelas populações que viveram ali naquela região da França, né? Hoje, França. E aí, você tem ali vários desenhos nas paredes que parecem que já havia essa ideia do cinema, né? Já havia essa ideia de se tentar reproduzir o movimento em imagens, né? Então, a gente tem aqui, fazendo um pulo para o Brasil, a gente tem essa pintura rupestre aqui, que é uma pintura encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, mas ela tem aqui, né? Desse lado aqui, né? Os caçadores, né? O mesmo caçador aqui, ó. E ele tem uma coisa cinética aqui, né? É o cara preparando o arco e flecha, apontando e atirando, né? E você também percebe uma coisa cinética no movimento aqui, né? Dos viados aqui. Então, é muito interessante, né? O quanto a gente sempre teve esse desejo, né? De contar em imagens e movimento, contar histórias, né? Ou reproduzir imagens, imagens e movimento. Tá bom? Estamos aí? Estamos todos aí? Sim! Beleza, então. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Se a gente tiver alguma pergunta, fala comigo. Fala pelo zap, tá, Prat? Ou HB? Coloca aqui pelo zap, se quiserem alguma pergunta. Os alunos também, né? Pode usar o grupo, que eu estou no grupo. E acho que isso pode fazer, porque eu me sinto a menos sozinho. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a apresentação. A apresentação... A tela inteira, eu não estou conseguindo, não sei porquê. Beleza. Eu vou lá. Ok, obrigado. Ai, valeu, gente. Obrigado por me sentir menos sozinho. Estamos te ouvindo muito bem. Estamos aqui. Obrigado! Isso dá toda uma paz. E a HB mandou um áudio, mas eu não vou conseguir ouvir, HB. Ah, tá. Vou ouvir, porque pode ser uma pergunta, né? Não. A HB mandou só pra mim, então calma aí. Não. Vou ouvir agora. Vamos lá. Vamos pra isso aqui, que é o drama, né? Ah, o HB tá pedindo pra eu ouvir, tá? Vou ouvir, então. Um, dois, três. Oi, Igor Barrada! Ah, obrigado, gente. Dá um quentinho no coração, porque fica eu aqui no maior silêncio, no frio. Obrigado mesmo. Então, beleza. Então, vamos olhar aqui pra depois, alguns milênios de anos depois, né? Quando começa ali a questão da história, da filosofia ocidental, né? Com os gregos, né? E aí, a gente tem ali, né? Vamos olhar, então, pra palavra drama, né? E aí, a gente já tem essa ideia de que dram significa agir, viver, né? E o que isso quer dizer, assim? O que eu quero dizer com isso, na verdade? Que a vida tá em movimento. A vida tá em movimento. Então, a história, o nosso filme tá em movimento, né? Esses personagens que estão aparecendo em tela, estão em movimento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Por mais que você pense em fazer um filme sobre um personagem que tá vivendo a tarde, onde nada acontece, isso é uma coisa muito que os alunos de roteiro gostam. E eu já gostei muito de provocar professor de roteiro nesse sentido. Essa coisa que nada acontece, ela precisa ser bem descrita. Esse nada acontece, na verdade, ela tem que significar alguma coisa, né? Então, mesmo que aparentemente nada aconteça, há coisas acontecendo. A gente pode falar de vários filmes onde aparentemente nada acontece, mas existe um subterrâneo acontecendo, muito intenso, né? Então, a vida, ela é intensa, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, esse cara olhando pra nossa cara, já dá um cagaço. Vamos lá. Então, isso que eu quero dizer também pra vocês, que educar é despertar um estado de atenção. Já diria o nosso amigo doidão, que esse era doidão, o Jean Genet, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não pode, por mais que a gente queira fazer uma narrativa onde nada acontece, não adianta nada a gente fazer uma narrativa onde nada acontece se em cinco minutos de filme a pessoa tá saindo da sala ou tá mudando o canal, entende? Então, assim, o roteiro, ele nos ajuda, a escolha das cenas, a forma como a gente vai contar essa história, nos ajuda a trazer o público, não deixar que ele vá embora, não deixar que ele tire o olho da tela. A gente não tá fazendo filme pros nossos egos, né? Ah, porque eu quero fazer, porque... Não, a gente tá fazendo um filme, a gente tá fazendo cinema, a gente tá gastando dinheiro, a gente tá investindo, a gente tá pagando os outros, né? Quando a gente tá recebendo dinheiro do edital, não é pra desperdiçar essa energia toda, né? A gente tá fazendo isso porque a gente quer se expressar e porque a gente acha importante, né? Se expressar, expressar aquilo. Então, assim, esse estado de atenção no público, essa coisa que o público vai olhar e falar assim, porra, vou ver... Cara, não vou... Hum, tá interessante isso, vou continuar aqui assistindo. Então, é... Essa... É... Essa coisa de manter a pessoa cena a cena é uma coisa do bom roteiro, né? Que vai pegando o cara, fisgando o público, né? O cara tá querendo ir embora e não tá conseguindo, não tá conseguindo mudar de canal, o cara embarca, né? Naquela contigo, né? Então, é um convite pra embarcar, né? Contigo. Então, você pensar o roteiro é pensar também em como eu posso estar envolvendo as pessoas naquilo que eu quero dizer, né? E aí, a gente tem o Carrier, que é um grande roteirista, né? Também teórico, né? Jean-Claude Carrier, parceiro do Buniel, surrealista e tal, que ele fala, né? Que existem regras, ninguém duvida, aliás, elas são muito simples e podem se resumir numa única obrigação, cativar e manter a atenção do espectador. Esta regra vale para todas as histórias concebíveis e mesmo para as não histórias, para a ausência de histórias. Se não nos escutam mais, se nos abandonam durante o trajeto, ficamos perdidos, desgarrados, inúteis, né? Então, é isso que o Jean-Claude está querendo frisar, né? De que a gente, que o roteirista, ele é um grande roteirista, né? Ele é esse cara que vai construindo as iscas, né? E vai fisgando, né? O público. Eu recebi uma pergunta aqui porque tem um dos alunos que está assistindo online. Então, a história da contação de histórias, seja teatral, pintura, podemos chamar de início do cinema. É, eu acho que é uma provocação que eu faço, tá, Flávio? Não é uma coisa... Não chamaria de cinema porque o cinema realmente surge quando o cinema nasce, mas já é um desejo, um sonho. Já era um desejo, uma vontade, né? Da humanidade de se expressar a partir de reproduzir, né? Imagens em movimento, tá? Já era... Inclusive, a gente tem já vários experimentos em fotografia, experimentos depois nas pinturas, que era esse desejo, essa vontade latente, né? De reproduzir histórias em movimento. A própria literatura já é um pouco, muito esse lugar, né? Então, beleza. E aí, quando a gente vai chegando ali nos gregos, né? E aí busca escrever, tá, meu amigo Flávio? Porque eu ouviu, não vou conseguir. Então, assim, quando a gente está ali, aí tem o Aristóteles, né? O Aristóteles é um cara que está até hoje aí porque ele criou a base, né? Ocidental, né? A base aceita pelo Ocidente, né? Que está aí escrita, né? Enfim. E que acaba sendo uma referência forte para a gente. Eu não conheço tanto da... Mas eu vou passar algumas coisas aqui do lado oriental da história, mas vamos ficar aqui no Ocidente. Então, assim, antes do dramático, antes do drama, existiam dois outros gêneros literários, tá? Que era o épico, onde você tem um narrador que conta uma história. Então, é como se o Igor contando a história dele, tá? E você tinha o lírico, que era uma história contada a partir da rima, né? E o narrador, né? Essa história do narrador, né? Que é eu conto algo que eu vi, mas passa por mim. O lírico... Então, assim, é uma coisa muito da razão. Eu contando uma história. O lírico, né? Ele trata dos sentimentos, né? O lirismo, né? Fala sobre o sentido, o sentido de sentir, do sentimento em relação a alguma coisa, né? E o drama, o dramático, esse gênero que foi ali, que surgiu, né? Depois do épico do lírico ali, com Platão, Aristóteles, ele surge e aí vem o teatro, né? Ele traz uma coisa muito interessante. Ele traz que é ver. Enquanto o épico, sou eu que conto algo que eu vi, então passa por mim, que tô contando. No teatro, você vê a coisa acontecendo. Não é eu contando que algo aconteceu, mas você vê a coisa acontecendo na tua frente. Então, a gente se pergunta, né? E eu afirmo também que mostrar é mais forte do que contar. Então, isso que é o grande revolucionário do cinema, não, do teatro. O Platão achava o teatro tão subversivo porque ele quis proibir o teatro porque ele era muito forte, né? O que... E aí eu vou fazer um exemplo aqui e pra quem vive na Baixada é um exemplo bem cruel. E aí tem aquelas coisas que só sabe quem vive aqui, né? Quem vive na Baixada. Eu falo aqui porque eu... Apesar de eu estar aqui em Berlim, eu vivo na Baixada. e a Baixada vive em mim. Eu estou aqui pouquíssimos dias. Então, eu já vi alguém morrendo na minha frente. Alguém sendo assassinado na minha frente. Então, é mais forte eu contar essa cena ou eu viver essa cena. Então, o teatro é esse lugar. É o lugar e o drama está nesse lugar que é você poder ver a cena. E tem uma outra coisa que foi revolucionária no drama e que está aí até hoje que é a noção de finitude. É a noção de fim. Porque o Ante, o Épico era uma história que começava no meio e terminava no meio. E o Lírico também não tinha essa coisa de ter um fim. Da história se fechar. As histórias... O Épico, a história fica meio que aberta. Então, o que que é a finitude? O que que o teatro criou? Que é a fatia de vida. Então, toda narrativa, todo filme, ela começa num certo momento da vida daquele personagem e termina em um certo momento da vida daquele personagem. mesmo que seja a vida toda desse personagem, mesmo que seja do nascimento até a morte, mas é sempre estar determinada por uma fatia de vida. tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem? Vocês estão desgarrados? Eu perdi vocês aí pela... Deu alguma pergunta? Oi, Igor, todo mundo está escutando, está ótimo. A gente já está criando aqui uma solução para as pessoas te fazerem as perguntas, tá? Então, a gente vai conseguir colocar o microfone aqui e aí, quem tiver já alguma pergunta... Tem? Tem. aí é mais difícil, então... Tá, tá. Posso continuar? Ou vai chegar uma pergunta? Não entendi. Tem uma pergunta. Eu vou botar no outro lugar para a pessoa responder e perguntar. estamos no espaço sideral. Pode mandar pelo grupo do Zap também. Pode ser uma. Boa, Malina. Boa, Malina. Pode falar, Mariana. Eu tenho que mandar sobre o roteiro, como eu estava colocando, então a gente precisa seguir um ritmo para prender esse leitor ou essa pessoa que está assistindo ali o filme ou a série. Seria isso? O ritmo? Tem que ter um ritmo. Profundo. Igor, 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 Igor. Igor, 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 a gente não conseguiu a gente não conseguiu te escutar agora nesse iniciozinho. O teu microfone está mutado e eu não estou conseguindo desmutar. A sua voz está ótima agora. Tá, desmutei. Desculpa. Respondendo a pergunta da amiga lá, qual o nome dela? Eliane. Respondendo a pergunta da Eliane, a questão do ritmo é um dos elementos, mas eu acho que a gente ainda está numa coisa mais... realmente é um forte artifício, uma forte ferramenta para segurar o público, mas você pode... E ritmo não quer dizer velocidade. Ritmo não quer dizer velocidade. Você pode construir um filme de contemplação onde o ritmo seja muito lento e você prender quem está assistindo. O que eu estou querendo te dizer ainda de uma maneira mais geral é que a gente tem que se preocupar com quem a gente está se comunicando. Uma comunicação é lado A com lado B. Então, a gente tem que se preocupar em não perder quem está assistindo. Não tem que ser... É nesse sentido. A gente criar uma história que vai envolvendo quem está assistindo. Criar um filme que vai envolvendo, que a pessoa vai se perguntando o que está... Calma aí. Deixa eu... Deixa eu ficar aqui. Está interessante esse negócio. Como fazer isso? Ah, não existe uma resposta. Cada um... Existem muitas armas, muitas formas diferentes. É um infinito, na verdade. Como esse negócio que está aqui do meu lado aqui é um infinito. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, a gente está nessa coisa do lugar para ver. Essa coisa é muito importante. O cinema, a gente vai ver e ouvir. Audiovisual, né? Audiovisual. Audiovisual. Então, é áudio e visual. Então, a gente tem que estar pensando no som e na imagem, tá? Mas, ao contrário do teatro, ao contrário do teatro, não, ao contrário da literatura, onde você pode descrever um fluxo de pensamento, o que aquele personagem está pensando? No cinema, você está vendo esse personagem. Então, o que você vê é o mais forte. Então, do que o personagem pensa. Então, você pode, no cinema, é claro, gente, tudo que eu vou falar aqui não quer dizer que seja uma regra certinha, porque na arte tudo é, tudo tem borda cinzenta, Na arte, tudo é, é, é uma coisa que é difícil você capturar, né? Na arte, se você tira uma foto, o extra campo que está fora daquela foto é mais interessante às vezes do que a foto. Então, tudo que eu dizer aqui não é uma regra para você ir muito quadrada ou que a gente é isso e acabou, né? A gente sempre vai encontrar exceções para tudo que eu vou falar aqui, mas é de uma maneira geral, de uma maneira geral para poder provocar também o pensamento audiovisual, o que eu quero dizer disso? No cinema, a gente fala a partir das imagens. A gente não fala a partir da palavra. A palavra, ela está ali como apoio das imagens. Tá? É... O que importa na palavra é... de um filme é mais, mais do que a palavra, é como essa pessoa diz em que contexto. é como essa pessoa age, é como esse personagem age. Não é o que esse personagem pensa, porque quando o personagem age, a gente vê esse personagem agindo. E aí é isso que vai ter uma força, né? É isso que tem a força dramática, a força do cinema está aí. É na ação do personagem, é na forma que ele age, a forma como ele age, que escolha ele faz numa situação X, né? E aí a gente tem aqui uma coisa muito legal que é o ideograma, né? O ideograma japonês, chinês, nesse caso japonês aqui, é muito interessante, porque ao contrário, ele não tem um alfabeto, né? Ele tem os símbolos que determinam uma imagem. Então aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo, superior, a gente tem a imagem que significa risco, perigo e caos, ok? E do outro lado, a gente tem a imagem da oportunidade, do momento de mudança. Juntando essas duas imagens, a gente tem o ideograma que representa a crise. Então percebe como é muito diferente da forma como nós escrevemos, né? Então o ideograma, ele está mais próximo do cinema, nesse sentido, porque ele produz o sentido a partir das imagens, né? Então você tem uma imagem para risco, você tem uma imagem para oportunidade, você juntando as duas coisas, você tem o ideograma para crise, né? Então normalmente, no cinema, quando um personagem age, cada um na sala de cinema vai ter uma imagem na cabeça, que não é a imagem que está no filme. Não sei se vocês deram, pegaram essa, assim. Alguma pergunta? Pode falar pelo zap aqui. Nenhuma pergunta. Vou seguir em frente, beleza? Então a gente tem aqui uma descrição disso que eu estou falando, né? Que o ideograma é um símbolo gráfico utilizado para representar uma palavra ou conceito abstrato, tá? O sistema de escrita ideográfico generou-se na antiguidade antes dos alfabetos e dos abjades. Como exemplo de escritas ideográficas, podemos citar os hieroglifos do antigo Egito, a escrita linear B da Creta, a escrita maia e assim como os caracteres ranzi utilizados em chinês e japonês. Ok? Então, viu só, a gente foi lá para o Egito também, porque o Egito tem aquela cor dos bonequinhos, né? em sequência, aquilo também está muito ligado a essa coisa. Então, de como a escrita era uma espécie de reprodução de imagens, né? Vamos lá. Daí, um exemplo aí, tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo jogar isso na minha tela toda aqui, mas eu vou tentar ver se vocês conseguem ler aí, vocês conseguem ler o que está aí na minha tela? Igor, está um pouquinho pequeno. É, eu vou sair aqui, parar de compartilhar a tela, só para ver se eu consigo fazer uma coisa aqui primeiro. vou tentar tentar eu não vou conseguir, mas eu vou ler para vocês então, tá bom? eu vou produzir aqui, eu vou ler para vocês. Tá bom? Tá bom. vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Igor. Tá, vou ler. Então, tá aqui, é uma página de roteiro, tá? Então, exterior, casa de Almeidinha, dia. Abrimos com a imagem de um facão sendo afiado, caracteres e suposição 1981. Ouve-se um murmúrio de vozes alegres, vozes cantando, um samba acompanhado de um batuque. Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. A letra do samba tem como tema comida. Mãos negras abarram com o barbante a perna de um galo. O galo é imponente e vistoso. Alternamos o galo, incomodado por ter a perna amarrada, à imagem que sugere a preparação de um almoço. Água forvendo numa panela enorme. O galo aparece reagir à imagem anterior. Batatas sendo descascadas por mãos de uma mulher negra. O galo reage como se entendesse a situação. Vai virar comida. Galinhas mortas sendo depenadas por mãos de mulheres negras. O galo reage. Ele tenta libertar as pernas amarradas ao barbante. Mão masculina negra repercute o couro de um pandeiro. A letra do samba faz referência explícita ao tema comida. O galo aparece entender que seu fim está próximo. Um facão sendo afiado por mãos negras masculinas. A faca vai crescendo tornando-se cada vez mais ameaçadora. O galo se desespera, luta e escapa. Almeidinha. O negro que segura o facão percebe a fúrgula do galo e dá o alarme. Almeidinha. O galo fugiu! Ok? Deu para entender? Vocês sabem de que filme é essa cena? Alguém aí arrisca? As pessoas estão dizendo aqui que é de Cidade de Deus. É, Cidade de Deus, exatamente. O que a gente pode observar nessa cena desse roteiro ali, né? Um, no roteiro de ficção e de... A gente está sempre no presente. Por quê? A gente está descrevendo a cena que vai ser filmada. Reparem também que a própria frase já indica qual é o plano do filme. Sem você ficar dizendo se é plano fechado, plano aberto. Isso é muito chato. Isso trava a tua narrativa, tua narrativa vai ficar muito chato. Então, quando ele diz assim mãos negras amarram com o barbante a perna de um galo, você já faz, sugere ao diretor que é um plano fechado nas mãos do personagem. Ok? Água fervendo numa panela enorme, você já sugere que é um plano detalhe da panela. Então, você já sugere qual é o enquadramento. Então, isso é muito interessante a gente observar no roteiro, tá? Ou seja, você o tempo todo está escrevendo uma ação que está acontecendo na tua frente. Porque ela está acontecendo na tua frente, ou seja, está acontecendo na frente do espectador. Entendem? Então, um roteiro, ele não fica descrevendo o que o Almedinha está pensando sobre estar fazendo aquele galo, sabe? O roteiro está descrevendo o Almedinha fazendo a comida. é ação. Cinema é ação. Os personagens estão agindo o tempo todo. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso é o roteiro, ele tem que descrever imagens, situações. Também na imagem do tipo, ah, na casa de fulano tinha isso, aquilo e aquilo, e a mesa tinha aquilo, aquilo, outro. Descrever em detalhes a imagem. não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que vocês têm que descrever a situação. A situação. Ou seja, é de situação em situação que a gente faz um filme. Sempre tem uma situação acontecendo. Uma situação de constrangimento, uma situação engraçada, uma situação de troca de amor, uma troca afetiva, uma situação que demonstre a amizade, que demonstra o amor de mãe. Como é que a gente constrói a situação de um amor de mãe? O amor de mãe. Você não fala assim, ah, a mãe de fulano ama seu filho. Isso vai ficar chato pra caralho. Você vai ter que, só um minuto, prático, você vai ter que criar uma situação, uma cena que você entenda o amor da mãe pelo aquele filho. você compreenda, você sinta o amor daquela mãe por aquele filho de uma maneira bacana, original, divertida, enfim. Os caminhos aí estão na originalidade de cada um. Mas você não tem que ficar descrevendo o amor daquela mãe, porque amor a gente não explica, correto? Então, a gente demonstra amor a partir de ações Então, é a mesma coisa, a gente demonstra o ódio a partir de ações. Entendem? Então, assim, são as ações a partir das ações dos personagens que a gente faz, a gente diz o que a gente quer dizer. Então, se você quer escrever uma tese sobre a sociedade do que diz Caxias, não é o cinema, não é a melhor ferramenta para você escrever essa tese. Entendem? A não ser que seja uma tese audiovisual. Desculpa, pode falar, Prati. Ô, meu amigo, temos duas perguntas, desculpa atrapalhar um pouco no teu... Nada, nada, não terminei, terminei a frase, só queria terminar a frase. falar. Eu vou fazer a primeira pergunta que está aqui e aí eu te chamo. Tem a primeira pergunta do Flávio que diz sobre a história do cinema, o ser humano sempre quis adivinhar o futuro. Todas as civilizações tinham um oráculo. Seria a linguagem do cinema uma forma de prever o futuro? É uma boa provocação. A arte, a arte. Eu acredito que os artistas sempre estavam tomando um passo à frente. Outro dia eu vi uma frase bonita que eu não vou me lembrar do autor, mas que é em momentos de crise, siga os artistas. Porque os artistas eu acho que eles estão sempre um passo à frente. Se você... Enfim, é impressionante às vezes como uma letra de uma música bate, que foi feita há 30, 40 anos atrás bate nos dias de hoje. Um filme que foi feito há muito tempo. Mas isso é uma coisa eu acho que sim. Inclusive no teatro sempre teve o personagem do oráculo. E tem o flash forward. Porque quando a gente fala flash forward, caraca, flash forward. Vocês sabem o que é flash forward? É o contrário do antônimo de flashback. É o contrário de flashback. Em todo filme o personagem tem um flashback e ele tem um flash forward. Por mais que não apareça. Ou seja, todo filme o personagem tem um backstory, ou seja, tem um passado e ele tem um futuro. Que a gente não precisa necessariamente ver. Porque o filme acontece dentro de uma fatia de tempo. certo? E é esse passado do personagem que ajuda a gente. Por isso que é importante a gente escrever sobre o passado do personagem. A gente entender quem é esse personagem. Porque a gente precisa conhecer esse personagem. Porque ele vai agir de acordo com a sua história. Eu vou dar um exemplo. Eu estava pensando sobre isso. Eu estava hoje numa aula de alemão. Estou fazendo alemão aqui no curso do Estado alemão aqui. Então, ele recebe muitos migrantes. Então, a minha turma tem gente tem refugiado ucraniano, tem muçulmano, tem refugiado da África. Então, tem brasileiro. Então, a gente percebe olhando para a turma um pouco daquele passado. um pouco, por mais que eu não conheça. Eu não conheço, mas eu fiquei viajando aqui. Então, eu vi lá um rapaz que veio da Nigéria. Meu inglês não é muito bom, mas eu entendi ele explicando lá para a professora que ele estava fugindo de um conflito. E aí, você vê que aquele cara é meio machucado. Ele entrou na sala olhando para baixo, um pouco tímido, não encarando ninguém nos olhos. Então, é esse passado desse personagem, desse personagem não, dessa pessoa, que é o Samuel, meio que determina a postura dele ali. Ele chegando naquele ambiente onde ele não conhece ninguém, onde tudo é muito maluco, parece que a vida dele mudou muito da cabeça para baixo há pouco tempo. você percebe que a maneira como ele chega é que ele tem uma coisa ali. Aí, você tem dois irmãos árabes que já estão em Berlim há dois anos. Então, eles já são todos malandros, eles são jovens. Então, a postura deles já é bem diferente. Eles já são integrados ali. Apesar de eles não falarem alemão, eles já estão integrados. têm uma postura altiva, eles estão sempre bonitos, com a barba bem feita, com o cabelo bem feito, fazem piadas entre si, meio que sacaneando. Parece que eles estão sacaneando geral ali, em árabe. Então, assim, é o backstory desse personagem. Por mais que o filme não precisa começar mostrando o passado do Samuel na África. O filme pode começar naquela sala de aula. Então, é importante a gente pensar que se todo filme tem uma fatia de tempo, que ele começa num certo momento da vida daquele personagem e um certo momento depois e acaba antes que o personagem... Na maior parte dos filmes, às vezes, o personagem acaba antes do... O filme acaba antes do personagem morrer. Ou seja, aquele personagem vai viver outras histórias depois que aquela história terminar. Então, são coisas que a gente pode estar imaginando para os nossos personagens para poder escrever aquele momento ali. Então, todo personagem tem um ponto de partida. Isso é uma coisa interessante. E aí tem a ver com aquela coisa que eu estava falando de tentar atrair a quem estiver assistindo. Então, o ponto de partida é uma coisa que a gente tem que pensar. Nossa história começa aonde? Quando? Que momento que a nossa história começa? Então, a gente tem ali... Eu vi uma coisa muito linda outro dia que foi do... Ai, gente, daqui a pouco vou me lembrar o nome dele. É um diretor brasileiro famoso e ele falou uma coisa que eu achei muito linda. Era um documentário sobre ele. Eu já vou lembrar o nome dele. E o entrevistador perguntou para ele assim... A sua amizade com o Gabo, que é o Gabriel Garcia Marcos, ela... Conta a história da sua amizade para a gente. aí ele olha para o entrevistador meio chateado assim... Ele não gostou da pergunta. Fica claro. E ele fala assim... Quando a gente tem uma amizade tão profunda, quando a gente vai falar de algo muito grande, a gente precisa de um ponto de partida. O que ele estava dizendo para o diretor era... Você não faz uma pergunta sobre uma amizade tão grande como a amizade que eu tinha pelo Gabriel, de uma maneira aberta, genérica. Você faz uma pergunta focando em algum ponto de partida. Então, isso é muito interessante, porque se você vai contar uma história, por exemplo, sobre a história da Duque de Caxias, da cidade de Caxias, ou a história do crime na cidade de Duque de Caxias, ou sobre qualquer assunto que seja muito abrangente, você tem que dar um recorte, um foco. Porque a própria câmera já é... Você tem que escolher para onde apontar a câmera. Não dá para filmar tudo. Então, qual é o recorte mais original? Qual é o recorte mais poderoso para eu contar essa história? a gente não vai conseguir contar sobre toda a história da produção cultural alternativa que é produzida, toda a cultura de rua que é feita em Duque de Caxias, mas talvez você tenha que escolher um personagem, talvez você tenha que escolher uma esquina. Uma esquina, você pode estar contando, de repente, toda essa história, porque esse todo é muito subjetivo. Às vezes, é no detalhezinho ali que a gente consegue dizer mais. então, pensar num belo ponto de partida para a sua história, por onde começá-la? É um exercício muito bacana, tá? Então, estamos juntos? Sim, sim. Estamos juntos, bacana, bonito o que você falou, emocionante. O Igor, uma coisa que emociona. Vamos lá, temos aqui mais uma pergunta. obrigada por você disponibilizar a gente até aqui. Pode fazer aqui. Pode falar. Pode falar. Só usar aqui, meu irmão. Ele vai, conforme ele falar. Show. Boa tarde, meu nome é João. Fala, João. A minha pergunta é que no trecho do roteiro que você mostrou da Cidade de Deus, tem sinalizações de planos e cortes. Isso vem a partir do roteirista ou é uma conversa entre o fotógrafo do filme junto ao diretor? Junto ao diretor. Então, repara que não precisa necessariamente ter essa conversa, não. Repara que ele não sugere plano, escrito a palavra plano, né? Ele faz isso através da pontuação, através do que ele escolhe quando ele fala das mãos, da faca. Ele está sugerindo. O diretor pode chegar no set e fazer outra coisa. Mas está dentro das atribuições do roteirista sugerir mesmo. Porque ele já tem ali todo roteirista é cineasta. Ok? O roteirista, ele não pode deixar para pensar, só deixar o diretor pensando nas imagens. Só o diretor pensando nas imagens. Porque o diretor vai ficar perdido, assim. Então, ele sim sugere já o que caminho, que plano é. Mas reparem que em nenhum momento ele escreve a palavra plano. Ele só, na maneira como ele constrói a frase dele, ele já sugere o plano. Mas é uma sugestão. O diretor pode chegar lá e fazer tudo o plano aberto. Porque ele acha mais interessante. A gente tem milhões de histórias dessas na história do cinema. Milhões. Isso aí é o que tem mais. mas o roteirista, ele não pode só falar assim, tinha um pessoal ali fazendo uma galera, os bandidos estão reunidos numa laje, fazendo um churrasco e o galo só foge e os bandidos vão atrás do galo. Não tem emoção nisso. E aí é o que a nossa amiga falou sobre o ritmo. A escrita já ajuda no ritmo. A narrativa tem que ter ritmo. É a responsabilidade do roteirista, sim. Não é o roteirista não ter que ficar uma coisa só genérica. Entendeu? É claro que existem roteiristas e roteiristas e existem muitas formas de ser potente também sendo muito genérico. Já vi roteiros bem simples que parecem simples. Mas a força dele está em outro lugar. Então, assim, depende de roteirista para roteirista, né? Mas, assim, uma coisa é certa. O roteirista ele é um cineasta. Ele não é um literário. Ele tem que escrever para o cinema. Ele tem que escrever para a câmera. Ele tem que escrever algo que possa ser visto. Né? Não adianta o roteirista ficar escrevendo sobre os sentimentos do personagem. Fulano pensou não sei o quê. Não. Fulano não pensa. Fulano age. Tá? Vamos em frente. Então, aqui. A gente tem aqui uma imagem do Terra Estrangeira. É interessante porque o Terra Estrangeira ele fala sobre o Brasil ali de 89, né? Ele fala sobre o Brasil de 90, na verdade, no início da década de 90. Ele fala sobre sobre ali o plano real, o plano color, né? quando a grana, né? Houve o confisco da poupança da população, né? Então, ele não faz um documentário sobre isso. Ele fala sobre esse Brasil a partir de um filme onde um personagem onde a avó dele morre, né? A mãe dele morre tem um ataque cardíaco quando sabe que a grana que estava na poupança sumiu e morre e aí ele decide vir para a Europa, né? Então, é um filme sobre o desterro, sobre a sensação de ser brasileiro e sobre não ser ao mesmo tempo. Não ser de ser muito... Porque essa coisa de sempre ter um momento como esse que a gente está vivendo agora onde o Brasil parece que não acredita em si mesmo. Enfim, a gente pode dar milhões de palavras para isso. Esse filme é uma coisa... Essa imagem, por exemplo, é um navio encalhado. Então, ele não precisa falar sobre o Brasil ficou parado, tem uma voz em over falando sobre... Não, ele traz esses personagens meio que vagando sem sentido pela Europa e no momento ele encontra um navio encalhado que é a imagem do Brasil na época. Então, que é a imagem segundo o diretor. Então, assim, como a gente consegue trazer um assunto sem a gente ser didático, a gente ser artístico, ser poético, por aí vai. Dizer sem dizer, sem ser, sem verbalizar. Por isso que eu acho incrível o cinema mudo, maravilhoso, por causa disso, porque as pessoas conseguiam fazer vários filmes fodas para caralho, falar sobre várias questões sem verbalizar. então essa coisa de também botar o personagem explicando as coisas é uma coisa muito chata para mim. Quando o personagem começa a explicar, fodeu, já dá vontade. Por mais que a gente de vez em quando use esse artifício, né? A questão é como a gente usa a malandragem para não parecer que ele está explicando quando ele está na verdade e está explicando. Então, vamos lá, rapidinho, o drama de Aristóteles, a gente tem aí toda narrativa, ela tem três elementos dentro dela, tá? E isso tem a ver com a coisa que eu estava falando de explicar a história. Tem o logos, que é nas palavras e nos diálogos, que é a razão e que é essa necessidade que a gente tem de explicar um pouco mesmo, de situar as pessoas naquilo, né? Tem o etos, que é a moral, que é a forma eficiente de convencer. O teatro, ele também foi criado como uma forma de educar a sociedade, né? Grega da época, né? Então, por exemplo, o Édipo, né? Tem ali uma questão do tipo que não é legal, né? Um filho transar com a mãe. É meio que Deus vai te azucrinar, Deus vai te transformar tua vida em um inferno. Então, vai maldiçoar você, você vai ser um maldiçoado. Isso era uma forma de educar a população, né? Uma forma de educar a sociedade segundo os princípios morais da época e tal. Então, assim, o teatro, então, o etos, ele tá aí até hoje. Todo filme, quando tem ali uma lição de moral no final, quando ele deixa ali uma mensagem, é o etos funcionando dentro da narrativa, tá? Que é essa coisa, a gente quer chegar aonde com a nossa história, né? A gente quer dizer o quê com isso, né? Por mais que, às vezes, a gente comece aquela história sem saber exatamente o que a gente quer dizer com aquilo. E a gente tem que descobrir isso no caminho, mas, assim, e por mais que, às vezes, você deixe um filme com um final aberto, tá? Isso não quer dizer que o final precisa ser fechado, mas esse final aberto, ele pode ser, inclusive, uma dialética, ou seja, uma coisa aberta, uma coisa que seja, uma coisa que deixe você pensando, mas pensando em quê? Né? Pensando na insensibilidade, do Estado, pensando na falta de amor no próximo, enfim, pensando em quê? Por mais que não dê uma resposta fechada, pode ser uma resposta aberta, mas tem o etos, que é esse elemento da história, que tá ali, que você meio que vai construindo ele ao longo do narrativo e que, no final, você vai meio que deixar ali, tá? Sem ser didático, sem ser didático. Pensa sempre, nunca sejam didáticos, gente, pelo amor de Deus. A gente pode ser didático aqui, nada contra o didatismo, eu tô sendo didático aqui enquanto tô falando com vocês. Eu acho que sim, tem alguns filmes, eu lembrei agora, por exemplo, que é o Amarelo, do Emicida, é um filme bastante didático e é um ótimo filme, é um filme necessário, às vezes o didatismo é necessário, é isso que eu tô falando, mas aí, mesmo assim, é muito gostoso de assistir o filme, não é um filme ruim, mas eu tô falando pra provocar mesmo, tá? Porque é muito fácil, é muito comum, na verdade, quando a gente tá começando, a gente cair num certo didativo. O cinema nacional, então, tem muito desse didatismo que tem a ver com essa coisa da intelectualidade, falar pro povo e tal, que às vezes isso é chato, às vezes tem filmaços que conseguem superar essa questão, mas às vezes já fala, ai, tá bom. Então, assim, tomar cuidado com o didatismo, na verdade o didatismo é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, não é que a gente não possa usar, tudo a gente pode usar, mas tomar cuidado, é delicado. E tem o patos, o patos é o conflito, todo personagem, a história começa, esse personagem tem um conflito interno, e tem uma doença interna ali, e a gente meio que vai acompanhar, é isso que faz a gente se identificar pelo personagem, né? Então, a gente assiste um filme como, um filme como, sei lá, o Indiana Jones, né? Principalmente o 3, né? Que é a última cruzada. Estou assistindo um filme bem bobo, de propósito, tá? Bem assim, é hollywoodiano, de aventura. A gente se envolve com aquela relação, na verdade, a gente está assistindo aquele filme de aventura, de tiro, várias coisas, mas o que faz a gente se envolver de fato com aquele filme? Com aquele filme? É a relação do Indiana Jones com o pai dele, que é mal resolvida. Então, o personagem, seja um filme de aventura, de ação, de terror, o que faz a gente se envolver com a história é o problema do personagem. Porque a gente se identifica com aquele problema e a gente fica querendo saber como ele vai resolver aquele problema. Então, a gente está falando assim, como a gente não fazer com que o público nosso se desgarre da história, a gente tem que dar um bom conflito interno para esse personagem. Alguma questão para ele resolver durante a narrativa, para a gente poder assistir aquela história, a gente poder se envolver naquela história. Senão, a gente não se envolve. Se aquele personagem for um personagem super... Nem diria isso, ele pode ser até superficial. e Joran Jones é um personagem superficial. Mas se ele não tiver um problema, que a gente se identifique o mínimo com aquele problema, a gente vai embora daquele filme. Então, o Patos é muito importante. Então, resumindo, toda história, todo drama, eu estou falando de história aqui, tá, gente? A gente tem que ter o Logos, a gente tem que ter, não, ela vai ter naturalmente, o Logos, o Etos e o Patos, tá? Então, tem o Carrier de novo aqui, essa interessante que tem aqui na Idade Média, um grande mestre japonês do teatro, No, definiu a famosa regra do Jo Haikyu, a divisão em três movimentos, não somente de toda peça, mas de qualquer cena na peça, de toda frase na cena e algumas vezes mesmo de qualquer palavra. Esses três tempos fundamentais que seriam encontrados em todos os níveis e que não podem ser traduzidos com perfeição em nenhuma língua, mas, digamos, preparação, desenvolvimento e brilho. Prestam ainda hoje serviços surpreendentes quando não se sabe bem como escrever ou representar isto ou aquilo. Trata-se, talvez, de uma constância secreta que é preferível conhecer mesmo que deva ser transgredida. Bem, o que a Rieta está dizendo aqui é que, cara, é a porra dos três atos. Então, a gente pode quebrar os três atos, a gente pode jogar os três atos de cabeça para baixo, mas, de alguma forma, ela faz parte do átomo da história mesmo, que é, vamos pensar numa redação, né? A gente tem a apresentação do tema, o desenvolvimento do tema e a gente tem que, no final, entregar uma conclusão sobre aquele tema. Não sei se o HB está aí, não sei se eu falei certo, o HB é professor de redação, mas, ou seja, é o preparação, o desenvolvimento e o brilho. Primeiro, segundo e terceiro ato. Pegaram? Eu também esqueci de falar ali sobre o etos ali, logo, alguma pergunta, qualquer coisa, eu estou por aqui, podem chamar, tá? Ah, o HB disse é isso aí. Então, a gente tem aqui um desenho de três atos, né? Então, a gente tem os pontos azuis que são os três atos do Aristóteles, né? Depois o Horácio veio um pouco depois, um século depois aí, dois séculos depois, e criou mais umas marcações aqui, que são as marcações em verde. Então, uma narrativa clássica, tá? Eu estou falando da narrativa clássica, tem três atos, ou cinco fábulas, perfeito? Cinco fábulas ou três atos, ou três atos, três atos e cinco fábulas, né? Então, a gente pode até dizer que o filme é um conjunto de cinco fábulas e que cinco fábulas é um conjunto de três atos e que o ato é um conjunto de sequências, e que a sequência é um conjunto de cenas e que a cena é um conjunto de situações e diálogos e que a cena e os diálogos e as situações é um conjunto de beats. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas outra coisa interessante que eu queria é isso aqui que está em cima do lado direito aqui, superior, que é a unidade, toda a história todo o roteiro, toda a história, ela tem, todo o drama, na verdade, que a gente está falando aqui do drama, do Aristóteles, a gente tem uma unidade de ação, a gente tem uma unidade de tempo e a gente tem uma unidade de lugar. Por isso que tem o cabeçalho do roteiro ali, exterior, dia, casa de fulano, né? Então, o que é isso? Isso é uma unidade de ação, uma unidade de tempo, não tem como você contar uma história sem isso. Então, assim, onde ela acontece? Em que tempo ela acontece? Em que lugar ela acontece? Não, desculpa, unidade de ação, né? Qual é a ação? O que o personagem está fazendo? Em que lugar e em que tempo? É nos dias de hoje? É na terra meio viaval com dragões, que nem é o A Casa do Dragão, né? Lá, House of Dragons, né? Ou então Star Wars, né? Star Wars acontece aonde? Acontece numa galáxia muito, muito distante. A história começa assim, numa galáxia muito, muito distante, ou seja, está dizendo o lugar, né? E é o tempo, é o quê? Esse futuro aí dessa galáxia, onde tem lábias espaciais, esse tempo. E é o tempo ali da pré-revolução, né? Que ali o texto, já no texto, ele apresenta esses três lugares. E diz qual é a unidade de ação, né? Que é a... Que o filme, a história começa, né? Com aquela mensagem da princesa, né? Ou seja, e é toda a história da guerra nas estrelas. O próprio nome já diz, né? Guerra aonde? Nas estrelas. Então, a guerra é ação e o lugar é as estrelas, né? A gente já traz uma ideia de tempo também. Então, assim, toda história tem uma unidade de ação, tem uma unidade de tempo, tem uma unidade de lugar. Ou seja, você tem que sempre se perguntar, né? Qual é a ação, né? Da minha história, qual é o tempo e de que lugar? Em que tempo e em que lugar? Perguntas? Pergunta. Recebi uma pergunta aqui. O tempo, né? E o lugar e a ambientação. É que a ambientação, de repente, pode ser uma coisa mais abrangente, Ou mais subjetiva, né? mas é, porque a ambientação pode ser até da direção ou de como você induz a história no roteiro, mas eu quero dizer assim, por exemplo, a gente vai fazer um filme sobre o jazz nos Estados Unidos na década de 40, né? Então, o lugar, né? A unidade de ação, né? Vou falar primeiro do lugar. O lugar, um boteco onde se toca jazz, unidade de tempo, 1940, entendeu? E a unidade de ação é esse personagem que vai chegar lá em busca de sucesso, ok? São esses três elementos. A locação, o lugar, né? Ou então, a criação do samba aqui, né? Então, unidade de lugar, a casa da Tia Seata, né? A unidade de tempo, virada do século, né? Do século XVIII pro século XIX pro século XX, né? E a unidade de ação, né? A Tia Seata recebendo os sambistas no seu quintal, ok? Então, assim, a gente tem aí os três elementos pra você criar essa ambientação como o nosso amigo colocou. Que é o universo, né? Eu acho que melhor do que a ambientação é a gente for usar a palavra universo, é aquele universo, né? Então, assim, as séries trabalham muito essa coisa do universo, né? House of Dragons, enfim, a coisa do Breaking Bad, né? Você traz aquele universo todo da fronteira dos Estados Unidos, né? E que tem a questão do tráfico de drogas ali, dos viciados em metafetamina e a fabricação de metafetamina. Então, o filme, a série se passa dentro desse universo, né? Você vai quase que a cada episódio, a cada temporada, meio que com uma casca de cebola mostrando fatias desse universo, né? Então, você determina o universo, é uma coisa muito importante nas bíblias pra séries, né? É você determinar o universo e a partir daí você ir desenvolvendo as histórias dentro daquele universo. Atlanta, não sei se vocês já viram essa série muito legal, não sei onde ela tá disponível hoje, mas teve uma época que tava no Netflix, mas que tá dentro do universo da classe média de Atlanta, A classe média negra, classe média baixa, e que o universo do rap, do hip-hop, do trap, enfim. Então, assim, você passa dentro desse universo, né? Então, as histórias não furam esse universo, ela tá dentro desse lugar, tá? Então, aqui, 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 pergunta. Do macro para o micro em escala. Exatamente. Você pode, você pode ir desde o micro para o macro como o macro para o micro, depende de como você quer contar aquela história, né? Você pode começar quase como se fosse um documentário sobre aquela cidade e sobre a questão social e, de repente, ir ali para o específico, como você pode fazer ao contrário, sair do específico e, de repente, terminar numa coisa macro que você consiga ver, mas aí é do gosto de cada um. Mas isso é muito legal. Isso você falou muito interessante, porque é isso que eu tô falando. Você vai apresentando aos poucos, independente de você fazer do macro para o micro, para o micro, para o macro, você vai apresentando um pouco, aos poucos, isso para quem está assistindo. Isso já é um elemento bacana para estar prendendo a pessoa ali na história que você está querendo contar, tá? Então, aí aqui, eu estava falando para caralho, mas a apresentação seguinte já dava uma explicação sobre unidade de ação, que essa coisa que tem em todas as esculturas, que é um exemplo, que é a coisa do herói, que tem ali até com a coisa dos 12 passos de herói, ou seja, a unidade de ação é vinculada ao protagonista, ou ao tema, o protagonista pode ser um tema, tá, gente? Então, assim, qual é o conflito, aquilo que eu estava falando do conflito? Então, isso é unidade de ação. O personagem vai se mexer, o personagem vai agir e a gente vai acompanhar essa ação do personagem. E tem aonde que ele vai se mexer? A unidade de arena, a unidade de lugar, ou seja, a arena onde a história vai acontecer, isso que eu estou falando. Lost, a história acontece aonde? Numa ilha. 2001, a história acontece no espaço. Iluminado, a história acontece naquele hotel, isolado na puta que pariu, no frio pra caralho. O Ante Terminador, a história acontece dentro de uma sala, onde as pessoas não conseguem sair de uma festinha, ficam anos dentro dessa festinha e não conseguem sair nunca. A gente tem o filme A Praia, tu de cá, tu vai pra aquela praia cheia de hippie maluco e a história acontece lá. Titanic, a história acontece no Titanic, né? Os cenários de sitcom, bom exemplo também, enfim, então existe uma arena onde acontece a história. Toda história tem uma arena, tem um lugar onde ela acontece, tá? Cidade de Deus, e às vezes está até no nome, sabia? Às vezes o nome é uma unidade de ação, às vezes é uma unidade de lugar e às vezes é uma unidade de tempo, no próprio nome do filme. Então, unidade de tempo, ou seja, é a fatia de tempo, é aquilo que eu estava falando para vocês. Então, a série 24 horas, por exemplo, ela acontece o quê? Em 24 horas, a primeira noite de um homem, acontece quando? Naquele momento onde o homem está virgem, no começo do filme termina, o filme deixou de ser virgem. Então, ali é um momento de transformação de menino para homem, tá? Isso é uma unidade de tempo, é uma fatia de vida, é um momento, é uma história de amadurecimento. Qual é a fatia de vida da primeira noite de um homem? É o amadurecimento daquele homem, né? Então, você vê à noite, o nome já diz, tá? Casamento de Raquel, o nome já diz, a preparação do casamento, a Raquel se casa, o filme termina, tá? Cerimônia de casamento, o nome já diz, antes do amanhecer, perfeito, o filme se passa, né? Durante um dia e uma noite e o filme termina antes de amanhecer. Antes do pôr do sol é a mesma coisa, o filme termina antes do pôr do sol. Então, assim, se passa durante um dia e termina antes do pôr do sol. Então, toda história tem unidade de ação, unidade de lugar, unidade de tempo. Perfeito? Vamos ver aqui o que eu posso falar para vocês. Tá. Então, na verdade, a gente está aqui há quanto tempo já, já, o Prats? Olá, Igor, já é uma hora e dez, uma hora e vinte. Ah, legal. Eu queria, eu queria falar um pouquinho sobre o plot, que é, assim, que eu acho que é um exercício para a gente agora, para vocês, tá? É a gente fazer aí um parágrafo. Eu não sei se vocês já têm, essa oficina, a gente está com a ideia de que role um filme, né? Vocês produzam um filme. Então, eu acho que é legal a gente botar essas ideias na roda. e aí, eu vou pedir para vocês escreverem uma, um storyline ou uma logline ou um plot, o plot da história de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Então, a gente tem a ideia do plot. O que é o plot? Essa palavra, ela veio da arquitetura. Ela significa a planta baixa. ou seja, é a planta baixa da sua história ali de uma maneira bem sintética, né? Ainda não está tudo, mas está ali, assim, o que é essencial, né? Então, eu, às vezes, o plot, ele é uma coisa que ajuda a gente até a organizar a escrita. Se a gente coloca esse plot na nossa frente e para a gente não se perder durante o percurso, né? Às vezes, você estuda, escrever uma história curta, é menos difícil você se perder. Você fala, não, eu quero falar sobre isso, é mais, é mais, é exatamente isso. Então, assim, é difícil a gente se perder quando a gente vai fazer uma história curta, é mais fácil a gente não se perder. Porque a gente já tem ali uma ideia de história na nossa cabeça. quando a gente vai escrever mais longamente, já é mais fácil a gente se perder. A gente começa a escrever sobre uma coisa e, de repente, o personagem é legal, de repente, no meio do filme o cara está agindo que nem um filho da puta. Ou seja, você está se perdendo, alguma coisa está acontecendo. Ou você tem que rever o plot, né? ou você ou você tem que rever o plot ou você tem que melhorar, você tem que, assim, acertar o prumo do barco. Então, o plot, ele ajuda a organizar. E como é que ele ajuda a organizar? A dar um poder de síntese. A gente tem que escrever o suco da história, o suco do que a gente quer dizer, para a gente poder não se perder. Isso, às vezes, cabe num parágrafo. Isso tem que caber mais ou menos num parágrafo. Tá? É bem subjetivo, cada edital fala uma coisa, cada pessoa fala alguma coisa sobre o que é um storyline, o que é um logline, é bem subjetivo. É um logline na Europa que é uma coisa, logline nos Estados Unidos é outra, logline no Brasil é outra, mas vamos ir mais ou menos numa média do que é o plot, que é essa síntese, tá? E aí, é o protagonista mais desejo, mais o problema. Esse protagonista, podemos chamar de força protagonista, ela pode ser uma ideia. Por exemplo, no caso do documentário, às vezes, não tem um protagonista, né? Ou, por exemplo, filmes de ficção mesmo não tem um protagonista, né? Você pega filmes como aquele filme, filme Crash, que é um filme que se passa um dia em Los Angeles, na vida de vários personagens de Los Angeles. Existe uma 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 força protagonista ali no filme que é a desigualdade social. O filme tá fazendo um comentário sobre as sobre questões sociais no filme, né? Cada personagem meio que representa uma que fala sobre questão racial também em Los Angeles, né? Então, o filme, ele tem essa questão como uma e cada personagem meio que representa uma parcela disso. Então, só pra gente entender que nem sempre a gente precisa ter um protagonista, tá? Claro que se vocês for fazer um filme curto, que é a ideia aqui, né? É a gente é legal a gente escolher um personagem, né? porque isso ajuda a gente a a organizar fica mais fácil, né? E aquela coisa do poder de síntese, né? Então, um personagem que de repente sintetize a tua ideia seja uma uma família que sintetize a sua ideia por exemplo é ajuda, né? É a organizar o pensamento como a narrativa é curta a ideia tem que ser sintética então, assim um personagem é bacana esse personagem ele quer o quê? Né? Por exemplo é vou citar a Chocolate, né? Que é a senhora que tem uma biblioteca comunitária, né? Então ela deseja que me ajuda a HBI Prats que tem uma lei que tá sendo que tá sendo tramitando há muito tempo que é uma lei que regularizaria as bibliotecas populares ela tem ela deseja isso ela deseja isso há muito tempo né? Só que ela tem um problema que essa lei nunca foi regularizada né? Por causa da burocracia brasileira por causa da escrutidão que é o Brasil então ou seja a gente tem um protagonista a gente tem um desejo dessa protagonista a gente tem um problema que é o conflito que é o Patos lembra do Patos? Então, assim essa isso que isso é um pouco assim a síntese da síntese do sumo da história a gente tem um desejo e a gente tem um problema a gente tem um protagonista a gente tem um desejo existe uma vontade de avançar e a gente tem um problema no meio do caminho lembra daquela poesia do plano municipal de livro leitura e biblioteca exatamente então, assim esse é o desejo dela o desejo é que esse plano seja colocado em prática só que existe um problema que é se é um plano municipal a gente tem um problema que é do que de Caxias esse lugar escruti pra caralho também é um lugar que eu amo mas é um lugar escruti eu amo e odeio Caxias então, isso que é o lance da história então, a história no filme ela tem um protagonista ele tem um desejo que é essa coisa do rio que vai encontrar o mar então ele tem que desaguar aquele mar só que antes de desaguar aquele mar tem pedra tem barranco tem um montão de coisa que vai estar na frente desse rio mas ele vai desaguar porque e aí é que tem a força, né então, assim a narrativa é um rio também que quer desaguar como ele vai desaguar onde ele vai desaguar de que maneira ele vai desaguar então, assim é então só pra fechar quer falar? não, pode fazer uma pergunta aí alguém quer perguntar? porque eu queria passar um exercício pra vocês que vocês podem eu não sei se é um exercício que a gente faz agora dá uns 20 minutos pra vocês escreverem se é um exercício que vocês me enviem enviem lá no grupo a gente vai trocando sobre esse exercício mas eu acho que é a gente começar a jogar esse projeto esse filme que vocês querem fazer no papel aí eu vou passar alguns exemplos de plot aqui só pra gente exemplificar o que eu tô falando pode ser, Prat? show pode, claro não, bem eu achei que poderia ser então, assim olha como é sintético isso aí vocês sabem de que filme é isso aí, né a gente tá falando do Titanic é interessante que nesse plot aí a gente já tem a fatia de tempo que é durante uma viagem a gente tem a unidade de tempo que é o navio a gente tem a protagonista que é a mulher da sociedade e ela se apaixona por um homem pobre ou seja ela tem um desejo mas tem um problema que é a colisão com a SBR ok? olha como tem tudo aí, né você tem o lugar não é pra imitar isso não, tá, gente toma cuidado com isso porque existe muita diversidade de plot eu vou passar outro agora que nem tem tudo tão exemplificado mas só pra gente poder exemplificar o que eu tô querendo dizer é mais a título de exemplo então, às vezes a gente não consegue às vezes a gente fica numa coisa de tentar colocar lugar protagonismo tudo na mesma mas o mais importante é que a ideia fique clara que exista uma um desejo de um problema né de repente a gente compra o protagonista depois mas é importante que a gente consiga sintetizar aí tá então a gente tem aqui outro plot aqui, né um professor de química diagnosticado com câncer terminal e começa a fabricar metafetamina pra deixar uma boa herança para a sua família então a gente tem aqui o plot do working bed né então a gente tem aí o professor de química que é o protagonista né a gente tem um problema que é o câncer né e a gente tem um desejo dele né que é deixar uma boa herança pra sua família ok então e é interessante pensar também que o plot ele não dá todas as respostas né aqui por exemplo no final da história a gente vê que o cara nem era tão preocupado com a família assim por exemplo né então a gente tem um outro aqui brazuca que o pai incentiva seus dois filhos a seguir a carreira musical uma dupla sertaneja aí após algumas peripécias quando o sucesso a tragédia que o passo bate a porta uma decisão tem que ser tomada então a gente tem aqui os dois filhos de Francisco o plot né então reparem que nem que o plot são diferentes eles não são né cada um resolve ali como consegue né porque é muito difícil a gente sintetizar uma ideia então mas é importante a gente entender qual é o conflito né qual é o desejo qual é o conflito isso é muito importante se a gente tiver o protagonista melhor ainda tá ah e tem uma coisa que é importante que tem aqui uns três aqui que é a situação a gente tem a unidade de ação né a gente tem aqui que é durante a viagem a mulher se apaixona então a gente tem aqui a situação básica da história né então aqui a gente tem um professor de química que começa a fabricar cetacetamina então é importante ter a situação né situação é uma coisa importante qual é a situação da sua história então por exemplo eu vou fazer um um roteiro né é sobre é um dia na vida de um camelô né e aí esse camelô é ele quer levar comida pra casa mas aí ele tem no caminho a guarda municipal tá vendo tem as três coisas aí né a gente tem um personagem então é é engraçado que uma um plot ele pode gerar uma história de cinco minutos que é o caso mais nosso aqui né como pode gerar uma história de duas horas né enfim mas o importante é a gente tirar o plot a gente tirar o storyline o logline e a partir disso a gente vai abrindo a coisa como é uma caixa de cebola aí que eu falei como é uma cebola tá então é eu acho que pra hoje cara eu tô tem umas coisas aqui mas eu acho que vai trazer mais o backstory que eu falei são coisas que na verdade eu já disse já já falei durante Igor tem uma pergunta sobre micro histórias micro narrativas como eu disse cara eu acho que assim na minha opinião quando a gente pra esse momento que a gente tá agora o que que é micro é um pouco eu fiquei tentando falar sobre isso durante toda a palestra mas é toda a aula mas é que a micro narrativa ela ela tem que ter um poder de síntese entende ela tem um poder de síntese aí então por exemplo ela ela vai num lugar ali da simplicidade da simplicidade das escolhas que eu quero dizer não adianta você querer falar sobre algo muito complexo é numa micro narrativa ela pode provocar você sentimentos muito complexos né então a gente tem aí uma série de uma coisa que eu também vou fazer pra vocês é separar alguns filmes curtos mas o que eu quero dizer assim pra poder fechar mesmo assim é isso assim o que uma história de cinco minutos necessita é o que uma história de duas horas necessita é a mesma coisa você precisa de um conflito entende você precisa de um pacto você precisa se identificar com esse personagem né você precisa de um pouco de razão que é você transformar essa história palatável assim palatável é uma palavra horrível mas você precisa fazer com que quem assista fique contigo então assim isso é o uso da razão você vai usando ali artifícios que racionais que ajudem a pessoa a engrenar naquela 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 então assim é é isso que eu quero dizer a micro narrativa se a gente olhar aqui o que ela realmente necessita é de algo que que a grande narrativa também precisa né muitas das vezes às vezes a gente não consegue ter os três atos inteiros às vezes é uma coisa mais segundo ato mas eu acho que não vou entrar nessa não porque não vai ter tempo para desenvolver isso acho que eu deixaria mais que vocês façam porque tem uma coisa também gente que é o seguinte é isso eu queria dizer assim uma coisa é o que uma grande narrativa necessita é o que uma pequena narrativa necessita você precisa de um personagem que deseje algo tá é que vai ter um problema na frente desse desejo e no final a gente vai saber se esse desejo vai ser respondido ou não sabe isso está em todas as histórias todos os filmes todos os documentários é sempre é sempre isso assim né é claro que de novo vai ter exceção mas assim na grande maioria é isso você pode não ter a resposta completa você não precisa ter a resposta tem uma coisa muito importante que é o seguinte quando a gente vai fazer um filme também isso é muito importante dizer a gente fica muito ansioso e ao invés de querer fechar a ideia de que a ideia seja fechada redondinha e ter um diretor agora eu vou esquecer o nome ele diz uma coisa maravilhosa também que é se eu soubesse a resposta eu não teria feito um filme então assim é e tem uma outra frase que eu adoro o maior inimigo do escritor é ele mesmo então assim é não entre no processo de fazer um filme fazer uma ideia fechada das coisas é mais uma pergunta do que uma resposta durante a trajetória é o que a gente vai descobrindo a resposta e talvez não descubra então é um risco é se jogar do penhasco mesmo né se jogar do precipício claro que quando você vai ganhando experiência você vai criando redes de apoio né você vai se estabacar no chão mas é é isso tá então basicamente é isso gente é um prazer obrigado obrigado vocês fizeram de tudo pra não me sentir sozinho falando com a tela do computador e super valeu é e exercício né pra casa é escrevam um storyline um logline escreva sua história em cinco linhas seis linhas dez linhas que foi mas assim não é nem a história escreva o plot ou seja a proposta tá a gente não tá pedindo pra ter começo meio e fim não precisa ter o começo meio e fim agora mas é tipo ah eu quero vou dar um exemplo aqui da chocolate né eu quero passar um dia na vida da chocolate pra entender os os seus desejos as suas frustrações e as suas vitórias que ela nos é uma proposta né aí você tem a unidade de tempo aí você não precisa criar unidade de tempo tal coisa não escreve corrido né então um dia na vida lá na biblioteca né dela popular babá babá trabalhinho pra casa vocês vão nos enviando e a gente vai comentando e a gente vai amadurecendo a ideia e pode mandar também incompleto pode mandar porra não entendi não consegui fazer mas eu fiz isso aqui é fiquem à vontade tá bom aí eu fico aguardando o trabalho vocês podem mandar pelo zap lá e a gente vai trocando por lá tá valeu 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 Igor aclamado eu vou ouvir aí eu quero ouvir a aula também valeu tá bom então Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vou lá, sei lá. Eu acho que dá pra escutar, porque eu só conheço tudo. Tá escutando, cara? Tô, tô. Ah, 171. Estou percebido, obviamente, que esse conteúdo, uma hora existe, uma hora mesmo, tem gente que passa a quatro anos estudando. A história de como se conta a história, quando eu já estudando há alguns milênios, Quando o cinema começou a ser mais popular, popularizado, todo mundo se educando ao desenvolvimento, isso virou uma arte na ciência cada vez mais clara. E outra, tem várias escolas que vão olhar as mesmas coisas. A gente, estou falando no caso do passado, que todos nós ficamos educados alunosalmente, só que, em geral, a gente foi educado pela Correia da Globo e pelo cinema óleo argentino, que é uma forma de contar histórias. Até o exemplo, porque é um marco desse cinema hegemônico, mas o cinema é muito barólico. Tem todo o cinema francês, o cinema africano que a gente nunca foi africano, mas também me pergunto no Brasil. O cinema argentino que é curado, que é incrível, uma escolha de roteiros muito forte. Então, tudo que a gente faz em relação à técnica de roteiros, são coisas que podem ser abordagens diferentes. Mas, no fundo, a busca é de contar com histórias. A história é o ponto melhor do que isso. E você me encontrou uma parada, que é as áreas prontas, a gente tem que ir aqui. O que vai reforçar isso? A gente vai fazer um assunto. Mais uma vidro lá, né? Chega. Eu passei alguns exemplos, eu passei um processo real, e passei um vídeo mais rápido do mundo, né? Sábado, eu vou revisar aqui também, para quem viu. Fui o mais rápido daquele que está no ponto. É... Por quanto eu já... Eu já fiz um vídeo aqui. Mas, quando eu já fiz um vídeo aqui, você pode fazer qualquer tipo de tamanho. Eu não entendo esse vídeo, não muda tantas séries, para que a sua... Desde que tem ideia de como... A sua ideia é clara, né? Estadinha em relação a um... Aí, tudo bem. Certo? Confir uma outra coisa que... Falar antes de eu... A gente estava fazendo uma coisa muito resumida, né? Falei... Isso aí é... Eu estou há anos estudando um vídeo. Eu... Ficava me perguntando... Passando para o filme, eu consegui se transformar muito rápido. Uma coisa que, talvez não tenha tempo de falar, agora não consigo... Até que, em caso dos documentários, né? Nem feito o documentário, eu vou postar esse manteiro, que eu vou... Que eu faço mais... Você diz, o que tá eu estou... Se a gente... E você vai estar... O que? Tô tranquila... Tô... 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 Eu tenho... E aí 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 Tem que fazer um comentário E aí 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 alguma coisa porque você tem uma ideia abre lá o bote é legal fazer um eu sei para a gente pensar que é assim pensar a descansar até chegar em um grupo de maneiras é isso lá entendeu? e aí vai ser na hora de ver o tempo o tempo é curto assim é um convite ao percurso é um convite ao percurso é um vergonha com ele tem algumas questões e a desculpa isso aí vai ser dois a cada final vou fechar tem algumas questões que a gente tem que vai ter que aprender a gente tem que ver como é que se torna a fazer um livro naturalmente no processo de escolha de cada voz de cada rodeza eu acho que as pessoas tendem nada para aproximar e nessa esse processo que vai precisando e que nós vamos fazer já aproximado para vocês eu acho que muito a prática não adianta que você está assim você vai participar de um tipo de projeto porque participar de um tipo de projeto é que a gente tem parte da prática para o cotidiano o grupo deve fazer com mais energia o outro grupo deve se encontrar no outro porque então vai ter uma organização própria você está participando de cinco e você vai ter que pegar o seu tempo e as suas condições de trabalho está assim uma coisa que eu acho que ele se acha a gente não tem que alguém está muito apaixonado do histórico fazer alguma outra história então pontos que são importantes e se você se tiver um dúvida primeiro a organização desse processo vai ter uma dinâmica de organização e que a partir das histórias de vocês vocês vão se encaixar em cada projeto cada projeto tem que pensar em que? tem que pensar é o que está acontecendo o modelo a filmagem o som para garantir um som legal depois a montagem e a edição nesse trabalho quer dizer isso aí é o encontro que eu encontro para estar aqui fazendo essa montagem e edição sabemos que de repente quem em si não está aqui para trabalhar na montagem quem está na montagem não gosta do áudio o áudio é pensando é É um dia que você cumprir uma função bem geral, porque é aquilo que está mais próximo de um som profissional, mas a extensão tudo isso faz por lá, daquilo a extensão tudo isso faz por lá. Eu gostei disso uma vez, quem consegue fazer bem com o celular, quem consegue tirar do papel celular, dá tudo até que isso é grande, mas ele faz um acidente menor, enquanto tem alguém que ouve com essa área de extensão. Tá bom? E aí o Gabriel está se concentrando dentro desses desenvolvimentos e metodologias de geografia do áudio que é mídia. É verdade. Bom, então, desculpe a gente fechar, mas é uma coisa, o que é importante para quem veio o olho do celular? Se eu ver o vídeo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu quero falar, o que é o maluco? Como é que bateu? Ele antes chegou e enxerdeu o olho para ele? Como é que bateu? 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 Não, não, não sei. Vai ter alguma formação, não, não, não. É muito dudando como a gente não falou em cima e não backingum. Não. Obrigada. 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 E aí 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 E aí